Como recortar imagem aqui no estúdio, ó, às vezes você quer um retângulo com parte arredondada, né, com cantos arredondados, ó, fazer um retângulo aqui perfeito, segurando o shift, né, um quadrado, e com o shift vou segurar aqui, ó, pra deixar bem redondinho. E aí eu quero, suponhamos, essa imagem, ó, vou colocar aqui em cima, vou diminuir a imagem, né, reduzir a imagem pro tamanho da estampa que eu quero, e aí eu seleciono os dois, ó, só selecionar os dois, vem aqui no menu modificar e interseccionar. Ó, pronto, a sua imagem já ficou com a forma que você tinha, né, é a primeira forma de você recortar a imagem. E a outra forma de você recortar uma imagem é dando dois cliques, segurando o shift, que apareceu esses pontos, segurar os dois pontos, ó, e deixar o tamanho que você quer, tá, ó, vou segurar o shift de novo, vou fazer uma caixa de seleção, pegar esses dois pontos, ó, e vou arrastar aqui. E esse é o tamanho, digamos, que eu quero, ou eu quero tirar essa parte laranja aqui, e deixar só assim. Aí aqui vocês viram, né, ó, deixa eu ver aqui, ó, dá dois cliques, dois cliques, shift, vou segurar. Aqui, ó, não tem nenhuma ferramenta que eu utilizo que ele vai subir reto, ó, ele não tem, é, digamos, como eu posso dizer, ele não segura, então você tem que ir no olho mesmo, ali bem devagarzinho, pra ele não ficar torto, ó, aqui já ficou torto, tá vendo? E aí você tem que ajustar, tá bom? Essas são as duas formas de você estar recortando a imagem, seja qualquer forma que você tiver. Ó, essa forma aqui que eu peguei, ó, ela veio toda agrupada, e aí eu vou deixar ela selecionada, vou desagrupar, e vou pegar só essa parte aqui, ó, só essa parte. Eu vou aumentar aqui, porém, eu não poderia fazer isso. Mas é só pra mostrar como exemplo, tá? E aí, olha só, qualquer forma, ó, seleciono os dois, modificar, interseccionar. Hum, não foi possível, por quê? Porque o meu objeto, ele estava agrupado, então eu volto tudo, volto, isso. Esse meu objeto aqui, ó, essas linhas eu desagrupo. Vou conferir se ficou só a externa, isso, agora ficou só a externa. Eu seleciono ele, shift, interseccionar. Interseccionar. Pronto, ó, ficou a estampa. Aí eu seleciono tudo e agrupo, porque aqui tá as linhas de vinco. Tá bom, pessoal? É assim que a gente recorta uma imagem do jeito que a gente quer. A gente tem a imagem, ó, esses quadradinhos aqui, ó, poderia ter recortado, né? Ia ficar bem bonito com esse floral, tá bom? Então, até a próxima.